Salve, salve, galerinha do canal Rafa e Stark aqui. E bem, galera, hoje eu tô trazendo um inbox incrível desse minigame Sub Gamebox 401 Plus, galera. E bem, galera, vamos ver a caixinha dele aqui. Olha aí pra vocês verem. Bonitinha. É isso aí, galera. Vamos abrir a caixinha, galera, pra gente ver o que vem dentro. Olha, galerinha. Nossa, ele é bonito, ó. Vermelhinho. Não tem mais nada aí dentro, ó. Vocês podem ver. Vamos deixar essa caixinha aqui pra trás, pra não atrapalhar a gente. E bem, galera, esse aqui é o nosso minigame Sub. Olha pra vocês verem, tanto que ele é chique, olha os botãozinhos. Bem legal, olha. E aqui, galera, ele é a bateria, né? Como vocês podem ver, aqui vem uma bateria junto, ó. De 3,7 volts e 1000 amperes, galera. Se a gente fazer uma base, né, de um telefone que tem 4000 amperes, né? E pode durar até 12 horas. Então, esse minigame deve durar umas 3 horas por aí. Bem, galera, ele vem com esse cabinho aqui, AV, que você pode conectar nele e colocar na sua televisão. Ele é bem... ele não é muito grande, então eu acho que pra você jogar na televisão você vai ter que ficar bem colado nela. E acho que a gente coloca esse cabo aqui, ó. Pronto, coloca aqui em cima e você conecta na sua TV e é só ligar e jogar. Eu não vou fazer o teste, galera, mas é o que tá dizendo na caixinha, né, galera. E aqui é o cabinho do seu carregador. Você vai carregar, né, com o seu carregador de telefone, porque ele não vem com o carregador. E vamos ver se a bateria veio carregada, né, galera, pra gente botar no nosso minigame aí. Essa parte aqui é pra baixo, ó, com esses 3 risquinhos. Você vai conectar aqui, ó. Pronto. E agora, galera, a gente vai fechar a caixinha. Vamos ver, vamos ligar ele aqui agora. Será que ele vai ligar, hein, galera? Tô com medo, hein, desse trem, desse ter dado golpe em nós, hein. Vamos ver. Hum, não sei se liguei aqui. Será que é start? Será que é aqui que é o power? Ah, galera, acho que liguei aqui em cima. Ó! Aqui é o menu, galera, ó. Pelo jeito. Aqui tem os jogos, parece que tá tudo em japonês, ó, pra vocês verem. Vamos entrar nesse primeiro aqui. Se entrar no jogo é start. Ó, é um Super Mario, ó. Opa! Ó, galera, Super Mario. O Mario tem quatro vidas aí. Ó, galera, aí ele funciona beleza, hein. Ô! Não pode dar nesses caras, não. Nossa, o Mario tá morrendo. Olha, ele é ninja, galera. Olha o poder dele. Que da hora. Beleza, galera? Galera, esse é o primeiro joguinho, a gente morreu aí. Ah, a gente tem duas opções, ó. Chinês ou inglês, ó. A gente aperta o start. Ah, ó o nome dos jogos aí, ó. Super Mario. Mario 14. Mario 3. Dr. Mario. Mario Bros. Turkey 1. Será que você quer atartar o ganinho, hein, galera? Donkey Kong. Não, galera. Eu não tô acreditando que é o Donkey Kong verdadeiro, não. Vamos apertar start, a gente vê. Donkey Kong, aí, ó. Apertar start. Apertar start. Não. Pera aí. Ó. Galera, muito legal esse minigame. Pra quem conhece isso aqui, são os joguinhos do Nintendinho, né? E bem, galera. Esse minigame pode ser seu, galera. E pra você concorrer, galera, é muito simples. Eu vou tá soltando aí pra vocês uma palavra hoje e são três palavras. E vocês têm que completar a frase. O primeiro que completar a frase vai ganhar esse super minigame aí pra você se divertir, pra você jogar aí. E bem, galera. A primeira palavra, prestem bastante atenção. A primeira palavra é a palavra VOCÊ. Guardem aí, galera. E as próximas palavras vão sair nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o inbox aí do nosso Sub Game Box 401. E bem, galera. A gente encheu aqui nosso armazenamento. Mas, enfim, galera. Esse minibox pode ser seu, galera. Então, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Fui! E aí E aí